Zahra Wagenknecht separou-se do D-Link no ano passado para formar o próprio Partido de Esquerda. Chama-se Aliança Zahra Wagenknecht Razão e Justiça. É conhecido como o BSW. Promete travar o envio de armas para a Ucrânia e poderá dividir os votos da AfD de extrema direita. E isso é claro que nós queremos em Europa. Por isso, nós, como o Bündniz de Esquerda Wagenknecht, as empresas de políticos devem ser publicado. Queridos amigos e amigos. O Bündniz de Esquerda promete impostos mais altos sobre as grandes empresas e os mais ricos. Uma estratégia que parece estar a resultar. O BSW conseguiu a primeira vitória nas eleições locais do estado de Turingia. Ob wir sie wählen, das weiß ich noch nicht, aber viele Dinge, die Sarah Wagenknecht sagt, die sind so. Leider. Und da die Politik in den vergangenen Jahren so kümmerlich versagt hat, deshalb gibt es auch diese Partei AfD. Ich bin völlig Ihrer Meinung und freue mich, dass endlich eine Alternative zur offiziellen Politik vorhanden ist, die sich sehr unterscheidet von zum Beispiel so angeblich hochgeprisenden nationalisten. Sie ist sehr, sehr vernünftig, sehr schlau, wirtschaftlich orientiert." O BSW poderá tornar-se a principal força de esquerda no Parlamento Europeu, mas a visão restritiva que tem da imigração dificulta eventuais coligações. The Sarah Wagenknecht party marries socialist economic policies with conservative attitudes towards immigration, but will this be enough to steer the voters away from populist authoritarian parties in the EU elections next month? Liv Stroud in Hamburg for Euronews. Liv Stroud in Hamburg for Euronews. varied